Olá pessoal, estou aqui mais uma vez na Feira Livre de São Bento do 1, na Pernambuco E hoje pessoal, vamos fazer aqui a pesquisa de preço para vocês e deixando vocês atualizados, né pessoal Peço a cada um de vocês aí que gosta desse trabalho, gosta de assistir esses vídeos aí Por bondade aí pessoal, peço a vocês aí que se inscreva no canal Deixe seu like, ative o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo aí pessoal, quando assistir Até o final, beleza? Vamos estar fazendo aqui a pesquisa de preço para vocês e deixando vocês atualizados, né pessoal Peço a cada um de vocês aí a partir de agora, deixe seu like, compartilhe esse vídeo E vamos embora para a pesquisa de preço e deixando vocês atualizados, né pessoal Que a feira aqui de São Bento está pegada, viu Olha aí, olha E aí, acima de quanto aqui amigo? R$1.300 Aqui pessoal, acima de R$1.300 aqui Vou mostrar aqui para vocês Tem de todo o preço E ainda tem o chorinho E ainda tem o chorinho Vou mostrar aqui para vocês Acima de R$1.300 aqui Agora é para vender ligeiro Um melhor do que o outro Vamos girando aqui, né pessoal E aí potência, qual é o valor desse garrotinho? R$2.200 Aqui pessoal, R$2.200, né está aqui Agora aqui é arrumado Bicho aqui é diferenciado aqui na feira Vou mostrar aqui para vocês Esse aqui pessoal está chamando a atenção da feira Pensa num garrota arrumado Isso aqui é para vender ligeiro O garrotinho aqui topado mesmo O garrotinho aqui diferenciado mesmo E vamos girando aqui né pessoal Para mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados Valeu por presença Valeu Aqui pessoal, vamos fazendo aqui mais uma pesquisa para vocês E aí galego Qual é o valor desse garrotinho? R$1.300 Aqui pessoal, R$1.300 aqui para vender ligeiro Vamos dar uma girada aqui E esse menorzinho? A bezerrinha R$1.100 Aqui pessoal, e essa bezerrinha aqui R$1.100 E o garrotinho R$1.300 Aqui na feira de São Bento do Luna Aqui pessoal, a bezerrinha aqui bem jeitosa mesmo Vamos achando aqui para vocês Que bezerrinha espetacular mesmo Valeu galego E vamos girando aqui né pessoal Fazendo mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados Olha aqui pessoal Vamos achando aqui esses dois garrotinhos aqui R$1.300 aqui os dois Vamos achando aqui para vocês Dois garrotinhos aqui bonzinhos mesmo R$1.300 e ainda tem um preço para vender né amigo Olha aí O garoto aqui é desenrolado Está todo sábado aqui na feira Botando pegado né Dois garrotinhos aqui bom mesmo O valor da pedida é R$1.300 E ainda tem um preço para vender né Valeu aí amigo Estamos juntos aí viu E vamos girando aqui né pessoal Para mais uma pesquisa E deixando vocês atualizados Beleza, daqui a pouco eu vou lá Valeu Olha aqui pessoal Vou mostrar para vocês aqui Que está dando uma melhoradazinha no preço Mil reais aqui pessoal O valor desse garrotinho aqui Olha um garrotinho aqui bom mesmo Vou mostrar aqui para vocês direitinho né Um garrotinho filé aqui mesmo pessoal Deu uma melhoradazinha no preço E ainda tem um preço para vender né meu patrão Olha aí R$900 Olha aí R$900 Olha aí R$900 Está vender ligeiro viu Aqui não tem demora não Olha Bom dia meu patrão Qual o valor da pareinha aqui Olha aqui pessoal R$1.500 aqui também tem esses outros aqui Olha A pareinha aqui É botar no coxa e engordar né Olha Dois garrotas aqui pronto viu R$1.500 aqui é o valor da pedida É botar no coxa e engordar E ganhar dinheiro E essa outra pareinha aqui meu patrão Olha aqui pessoal Também tem esses dois aqui ó De R$1.200 a pareinha né Vamos mostrando aqui para vocês ó A pareinha é boa mesmo né E vamos girando aqui né pessoal Para mais uma pesquisa e deixando vocês atualizados Obrigado aí meu patrão Deus abençoe E vamos girando aqui né pessoal A feira hoje aqui está pegada ó Muito movimentada mesmo Bom dia meu patrão Qual o valor da pareinha? Dois pontos Aqui pessoal R$2.000 aqui ó Para vender ligeiro viu Olha Agora aqui são bumi Não estou dizendo a vocês Que deu uma melhoradazinha no preço ó R$2.000 ó E ainda tem um precinho para vender né meu patrão Olha aí ó Chegando por aqui né Nós vendemos ligeiro viu Olha Obrigado aí meu patrão Deus abençoe E boa feira E vamos girando aqui né pessoal Para mais uma pesquisa Olha aí ó Os donos aqui não estão por perto ó Vamos mostrando aqui para vocês Olha E vamos tentando aqui encontrar mais Gado né Com os donos aqui por perto Olha aqui ó Vamos girando aqui para vocês E fazendo aqui a pesquisa de preço né Olha aqui pessoal Vou mostrar para vocês aqui Mais R$2.000 ó Qual o valor da pedida moça Qual o valor da pedida Quanto é o que ele tem R$2.000 Qual aqui pessoal R$2.200 aqui a menina está vendendo ó Agora aqui São bumi R$2.200 aqui pessoal O valor da pedida ó Vou mostrar aqui para vocês Olha R$2.000 aqui extra Obrigado aí viu moça Que Deus abençoe aí E boa feira viu Olha E vamos girando aqui né pessoal Para mais uma pesquisa E deixando vocês atualizarem Olha aqui pessoal Também tem esses outros aqui ó Acima de R$1.000 né Olha Uns garrotazinha aqui filé mesmo Estou mostrando aqui para vocês ó Agora aqui são bons Olha Uns garrotazinha aqui diferenciado né pessoal Lembrando a vocês aí pessoal Quem não for inscrito Já se inscreva Compartilha esse vídeo Para cada vez estar fortalecendo aí O nosso trabalho né E estar em busca de mais informação Aqui para vocês Olha aqui pessoal Vou mostrar para vocês Um bezerrinho aqui ó E aí beleza Aqui ó Bezerrinho aqui bom mesmo pessoal Agora vou chegar nele aqui Bem pertinho pessoal Para você ver Que é um bezerro de qualidade O valor da pedida desse bezerro pessoal É R$1.500 Esse já é o precinho de vender Que aqui é diferenciado Olha Tá rodeado de comprado lá aqui pessoal R$1.500 Olha aí ó É Olha a lápa do R$1.500 aqui pessoal Isso é para vender ligeiro Já foi vendido agora pessoal O rapaz já puxou a corda ali né Vamos mostrando aqui para vocês Olha aqui pessoal Vou mostrar para vocês aqui ó Esse garrotezinho aqui meio assado Lavradozinho pessoal R$1.800 aqui o valor da pedida dele né Olha R$1.800 aqui ó R$1.800 aqui ó R$1.800 aqui para vender ligeiro Aqui ó Passa ele Olha aqui pessoal R$1.800 aqui E ainda tem um precinho para vender Vai liberando aqui né pessoal Por currar ó Olha E ainda tem essa outra pareinha aqui Vem pessoal Olha aqui pessoal Vou mostrar para vocês Esse outro bezerrinho aqui ó Olha Bezerrinho aqui filé mesmo Qual o valor do bezerrinho aqui meu patrão O valor do bezerrinho Olha aí ó Olha aí pessoal R$1.200 aqui ó O rapaz já passou o preço aqui para nós Olha O bezerrozinho aqui extra Olha Bom mesmo Isso aqui é Dar a comer E ganhar dinheiro né Então é isso aí pessoal Esse aí é o vídeo de hoje Espero que gostem aí do meu trabalho Se gostar já se inscreva Deixe seu like Compartilhe o vídeo Para cada vez o canal está crescendo E nós estamos em busca de mais informação aí para vocês né galera Então é muito importante vocês se inscrever no canal Deixar seu like E compartilhar esse vídeo Para cada vez o canal está crescendo E nós estamos em busca de mais informação aí para vocês né galera E nós estamos em busca de mais informação aí E nós estamos em busca de mais informação aí E nós estamos em busca de mais informação aí E nós estamos em busca de mais informação aí E nós estamos em busca de mais informação aí E nós estamos em busca de mais informação aí E nós estamos em busca de mais informação aí E nós estamos em busca de mais informação E nós estamos em busca de mais informação